Bom, algum tempo atrás, Cornel, nós fazemos um site visit na área de Baby Beach e Rogers Beach Como que era, o governo tem vários planos de infraestrutura para invertir com o fundo na data Para um upgrade de gente, a área de Baby Beach e Rogers Beach Há uma invitação também de um destróiador de um condomínio que se chama The Waters Edge Que está situando na banda de Rogers Beach E a intenção da maneira, não sei anunciar algum ano passado Para a direita área aqui, upgrade, no caso de Rogers Beach Traga a peer back, não tem placa para isso, está a caba, tem a pressão de TPEF Traga uma facilidade com banho para turistas, banho para comunidade Agora, vamos fazer uso de beach, mas tem uma facilidade com banho Traga um lugar de refreshment, o refreshment é recomendado por vender alguma comida e bebida E assim, vai ser atractivo para nossos locais e seguramente nossos turistas Para o flujo de turistas, bem mais San Nicolás Essa é a meta-transitura, inversão aqui, de maneira que você acorna Nenhum momento aqui, está congestionado na praia Nenhum momento que eu botei cinco barcos, cruceiros, boas E beach não, nem outra banda de isla, está completamente vindo E que tem uma área sumamente bonita, com muito potencial Para o governo, mas demonstra a seriedade de invertir E agora o setor privado também está seguindo inversão com o governo No caso do Baby Beach, nós estamos em direitos, tudo é facilidade no deputivo Com o tal do dia passado, nós estamos em criar beach tennis courts, beach volley courts, beach soccer Nós estamos em criar um court de tennis back, um court de basquete Um área recreacional, deputivo e outra banda, nós estamos em criar um espaço para parqueio Nós estamos em criar uma facilidade Mesmo coisa com o Rogers Beach, para banho, para ir home, para ir ao bando, para ir ao caminho E banho, especialmente para turistas Onde é? Que é o nosso disco, o nosso HOPE e turistas, não está bem Para ir para o Brasil, não está se uso Não está em Birlanda, no Baby Beach Mas não tem facilidade para andar em banho Para banho Para o meio, nós subem o cruceiro, aqui nós estamos em brinda Toda é facilidade aqui, nós estamos em criar um café Um restaurante, que também vai ser atractivo para nos oferecer outro sítio, não somente Palm Beach, Eagle Beach para Baudibrú, mas nós temos seriedade, nós temos compromisso com São Nicolás, porque aí nós sabemos que é arquiteto também, que é basic, que é o desenho nosso papel com o desarrollador também como esse é o projeto, o projeto aqui The Waters Edge, que está chegando na sua fase final, logicamente, vai ser alguma cooperação de parte do governo para finalizar esse projeto, mas aqui está empurrando também, e assim nós vamos estimular também a economia na final de dia, São Nicolás tem potencial, tem área que ainda não está a desarrollar nossa visa, tem campanha, que nós que vai pôr em São Nicolás como prioridade, mirando que tem outra área que ainda não a desarrollar, e nós esperamos, que nós por toda a cooperação necessária, na The Waters Edge para finalizar seu condomínio tem um condomínio, Bande G que também está a desarrolladora de The Waters Edge, mas tem intenção para seguir invertir em outro condomínio em outra área, junto com a inversão de Rogers Beach, junto com a inversão de Baby Beach, e também a inversão com o nosso assento, com o fundo na deata, tem a oficina de turismo que ainda não está bem, direito a essa aqui, remodelar, revamp completo, fazer um inovativo para assinar e virar o centro de vez em terceiro, e a intenção está para turismo, visitar a oficina deata, e ganhar a informação da cultura de São Nicolás que a cultura tem, São Nicolás tem de oferecer para os visitantes, tem arte tem comida crioula, tem bonito panorama tem bonita beach, que também aceita a intenção para o turista chegar com o cruceiro a fazer um stay-over, e passar o visitor center, e aí não, nós também tem a pessoa qualificar para donar a informação necessária para guia e turista na área de São Nicolás que também nos desenvolve planos nossa pressuposta acaba, fundando por meio de TPEF e por meio de ata, e ainda aqui dentro da primeira quarta acaba, nós iniciar ambos projetos de Rogers Beach, Baby Beach, e também oficina de ata, junto com o condomínio assina a nossa mostra, e compromisso sério que nós temos para por fim, depois de décadas de promessas não falso, muito especialmente de Partido AVE, por fim, botar a mira que tem um compromisso sério para o desarrollo de São Nicolás.